A alma da floresta pulsa, sente, vive. Extrair com responsabilidade, manejar de forma sustentável, respeitar a vida, as pessoas, as culturas e sua busca por desenvolvimento. Conciliar saúde, ecologia e economia no coração da floresta. Desse sonho nasce a Almazón. A floresta amazônica tem riquezas incalculáveis. Considerado um super alimento, o nosso produto vem ganhando cada vez mais destaque no mundo, gerando renda para comunidades ribeirinhas que vivem do extrativismo sustentável. Com mais de 14 anos de experiência industrial e diversas plantas de processamento fabril destinadas ao mercado interno do Brasil, agora queremos levar os nossos produtos para o mundo. Almazón. A alma do nosso negócio é a floresta.